Aqui tem desenhos, jogos, novas linhas e brincadeiras, venha fazer parte do nosso currinho, se inscreva já! Ei pessoal, da Totoy Kids, estamos aqui hoje com o jogo da cobrinha com o Pikachu, como vocês podem ver já apareceu ali um cartepi, né? E vamos ver se eu vou bem com o Pikachu, pessoal, tá aí o Pikachu, né? E vamos ver se eu vou conseguir bem com o Pikachu, né? Porque eu já fui com o Jog, ó, aí acabou o Bulbassauro ali, pessoal, acabou de passar uma Bulbassauro ali, eu vou pra cima dele, vamos ver, vamos ver, quem é que consegue matar aquele? Vou pra cima o Bulbassauro, pode vir, pode vir, tem medo não? Toma Bulbassauro! Eita, ó o Geodude ali, pessoal, ó o Geodude aí, pessoal, colorido, o Geodude tá grande, pessoal, não vou pra cima dele não, porque ele tá muito grande, se bem que às vezes a gente tá pequenininho, com a cobrinha pequenininha, e conseguem, né, derrotar uma cobrana grande, mas com certeza é mais difícil, né? Já tudo bem, já vamos crescer, vamos crescer, é, pessoal, por enquanto apareceu o Geodude, o Cartepi e o Bulbassauro, eu matei, né? Já apareceu três Pokémons, e o Joguinho é legal, pessoal, é legal, não se esqueçam de dar o joinha, eita, um Gustly, Pokémon Fantasma, Não se esqueçam de dar um joinha, se inscrever no canal, e comentar qual personagem vocês querem que eu jogue, eu só tô jogando aqui com o Pikachu, porque foi o que vocês escolheram, vocês comentaram mais o Pikachu, né? Aí eu coloquei o Pikachu, então é isso aí, pessoal, eita, cobrinha aqui, tanto de cobrinha, é, é isso aí, pessoal, o que vocês mandaram, eita, 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 ai, quase, acho que ele era um Dragonite, quase me matou o Dragonite, é, como eu tava falando, pessoal, é vocês que mandaram nesse canal, vocês pediram aí o Pokémon, né, Pikachu, aí eu fiz um, ai, quase morri, ai, quase morri, ai, Olha lá, parece o Dragonite de novo, morreu o Dragonite, pois é, pessoal, aí é vocês que mandam, se vocês pediram o Pikachu, eu vou pedir o Pikachu aqui, Pokémon, agora, teve muito pedido do Dome-Aranha também, no vídeo, né, passado, eita, ônibus, ai, vem cá, ônibus, pode vir, ônibus, ah, foi embora, bom mesmo, teve muito pedido do Dome-Aranha, aí eu tô pensando, pode ser que eu faça o vídeo do Dome-Aranha, comentem aí se vocês querem o vídeo do Dome-Aranha, Ou, 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 ou outro vídeo, pode pedir o que vocês quiserem, pessoal, então, esse eu fiz do Pikachu, porque vocês pediram, e quando vocês pedem, é lei, aqui vocês pedem, eu faço, tá, pessoal, aí eu tô jogando com o Pikachu, ai, quase pegou esse pequenininho, ai, ai, tô, ai, quase, matei, olha, o Charmeleon, pessoal, passou um Charmeleon ali, será que eu consigo derrotar ele? Será que eu vou lá? Ah, não vou não, então, opa, morreu, mataram o Charmeleon, deixa eu comer um pouquinho aqui, ele quis, ele quis me comer, eita, tá sendo comido, hehehe, eita, esse aqui quase me matou, olha o Charmeleon, Ih, bateu o Charmeleon, tchau, Charmeleon, é, pessoal, eu já consegui, eita, o tanto de comida, vamos ver se eu consigo comer aqui, isso aí, Pikachu, você tá ficando grande, Pikachu, daqui a pouco tu evolui, vai evoluir pra Raichu, você continuar comendo assim, hehehe, eita, ai, ai, então, são tantos de gente morrendo aqui perto de mim, Pois é, pessoal, eu já derrotei aqui, o Bulbasauro, derrotei o Charmeleon, né, eu derrotei esses dois aí, vamos ver se eu consigo derrotar mais, mas já apareceu, já apareceu, já apareceu o Catipi, Gastly, é, o Dragonite quase me matou, por muito pouco ele me matou, tem muitos pokémons aqui, vamos ver se a gente encontra mais, é, agora, pessoal, já tô ficando bem grande, aquele pequenininho vermelhinho vai me matar, Ah, sai fora, pessoal, esses pequenininhos aqui são espertos, são muito rápidos, aí eu, tem que ter cuidado, não é porque você é grande que você é dois, né, ó, Koffing, Koffing, como é que ele fala, é o pokémon, ai, ai, nossa, o Koffing quase me matou, o Koffing do James, né, da equipe Rocket, Koffing, fala assim, né, Koffing, Koffing, acho que é assim, e o Weezing, a evolução dele, fala assim, Weezing, e o Pikachu é mais ou menos assim, eita, Victreebel, também é um pokémon do James, né, ah, faz assim, dá os gritão, Pikachu faz, Pika, Pikachu, né, é mais ou menos assim, eita, Victreebel, tá grande, pessoal, sai daqui, Victreebel, Victreebel, a única coisa que faz é, ah, dá os gritão doido, Victreebel, pra quem não sabe, é a evolução do Bell Sprout, né, o Bell Sprout é a inicial do Victreebel, eita, tem, tem muito minho aqui, aqui, ó, ixi, a cara tá perdida, viu, já era, vai, ai, Victreebel, sai fora, Ah, vou matar essa aqui, toma, eita, pessoal, o que tá acontecendo? Ah, evoluí, evoluí meu Pikachu pra Raichu, Raichu, acho que é assim ele fala, evoluí meu Pikachu para Raichu, legal, bacana, vamos lá, vamos lá, é, pessoal, tô ficando grande, Já evoluí meu Pikachu, opa, tem comida aqui, vou comer, 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 que eu quero ficar maior, comer, 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 é o melhor para poder crescer, nossa, quase aquele vermelhinho me pegou, ô, nossa, gente, eu fico chateado com uma cobra bem pequenininha, eu tô grandão assim, eita, Squirtle, olha, Squirtle, olha, Squirtle, ah, Squirtle, quer me pegar, gente, nesse jogo aqui eles não são amigos, não, ai, sai, Squirtle, Squirtle, tem uma vantagem contra você, Eu sou um Pokémon tipo Raichu, eu sou um Pokémon tipo Raichu, eu sou um Pokémon tipo Raichu, ah, Aponita, ah, ae, peguei Aponita, mas aquele lá comeu tudo Aponita, ah, é, pessoal, quase que o Squirtle me matou, tomara que ele não apareça mais, ai, esse pequenininho, quase me matou também, ai, olha o Squirtle aí de novo, Squirtle tá me perseguindo, pessoal, ai, sai, sai Squirtle, nossa, Olha como esse Squirtle é insistente, nossa, tem que matar dois ali, quase matou esse Squirtle também, olha, esse, esse vejinho tá doido pra me matar, é, pessoal, ó, pessoal, não se esqueçam, escrevam nos comentários qual, qual personagem vocês querem que eu jogue, ou vocês querem que eu jogue com outro Pokémon, com Charizard, com Pokémon que vocês gostem, ai, né, Vocês que escolhem, pessoal, se vocês quiserem que eu jogue com outro Pokémon, pode ser também, acabei de matar duas, duas cobrinhas aqui, né, duas cobrinhas pequenas, mas, olha, como é que eles acabaram aqui, não, velho, mas aquele vejinho é bom, ó, o Squirtle, esse Squirtle tá me perseguindo, pessoal, o Squirtle quer que quer me derrotar, e eu, ai, 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 agora tá difícil, não, não, Squirtle, sai daqui, eita, pessoal, eu tô com mau pressentimento, Opa, vamos lá, sai, Squirtle, Ah, não acredito, é, Squirtle, nós fomos mortos juntos, Então é isso aí, pessoal, O jogo com o Pikachu já foi, E escrevam no comentário qual vocês querem, qual personagem, Eu tô pensando em fazer Dom Aranha, mas vamos ver, Depende do comentário de vocês, E não se esqueçam do joinha, do joinha é muito importante, é muito importante, E até a próxima, amigos!